Clube de Brega Viu seu corpo tão belo, esbelto e tão elegante, me apaixonei Quando te vi caminhando, daquele jeito meu olhar-te, me aproximei Viu seu corpo tão belo, esbelto e tão elegante, me apaixonei Quero, quero te namorar, quero, quero te conquistar, quero, quero te entregar meu coração Quero, quero te namorar, quero, quero te conquistar, quero, quero te entregar meu coração Te quero, meu amor, e vou te conquistar Dê uma chance pra gente se amar Marca registrada A marca do sucesso Quando te vi caminhando Daquele jeito me olhar-te Me aproximei Viu seu corpo tão belo Esbelto e tão elegante Me apaixonei Quando te vi caminhando Daquele jeito me olhar-te Me aproximei Viu seu corpo tão belo Esbelto e tão elegante Me apaixonei Quero, quero te namorar Quero, quero te conquistar Quero, quero te entregar meu coração Quero, quero te namorar Quero, quero te conquistar Quero, quero te entregar meu coração Quero, quero te namorar Quero, quero te conquistar Quero, quero te entregar meu coração Quero, quero te namorar Quero, quero te conquistar Quero, quero te entregar meu coração Quero, quero te namorar Quero, quero te conquistar Essa é pra marcar e registrar! Vem cá, menina linda, vem dançar a cumbia Que eu vou te ensinar Vem cá, menina linda, vem dançar a cumbia Que eu vou te ensinar Você dançando a cumbia, você vai gostar Não vai mais parar Venha pro salão dançar a noite inteira Levanta a cumbia Você dançando a cumbia, você vai gostar Não vai mais parar Venha pro salão dançar a noite inteira Levanta a cumbia Marca a registrada Vem cá, menina linda, vem dançar a cumbia Vem cá, menina linda, vem dançar a cumbia Eu vou te ensinar Você dançando a cumbia, você vai gostar Não vai mais parar Venha pro salão dançar a noite inteira Levanta a coelha Você dançando a cumbia, você vai gostar Não vai mais parar Venha pro salão dançar a noite inteira Levanta a poeira Você dançando a cumbia, você vai gostar Não vai mais parar Venha pro salão dançar a noite inteira Levanta a poeira Você dançando a cumbia, você vai gostar Não vai mais parar Venha pro salão dançar a noite inteira Levanta a poeira Vem cá, menina linda, vem dançar a cumbia Eu vou te ensinar Vem cá, menina linda, vem dançar a cumbia Eu vou te ensinar Vem cá, menina linda, vem dançar a cumbia Eu vou te ensinar Vem cá, menina linda, vem dançar a cumbia Eu vou te ensinar Vem cá, menina linda, vem dançar a cumbia Eu vou te ensinar Vem cá, menina linda, vem dançar a cumbia Eu vou te ensinar Vem cá, menina linda, vem dançar Um dia desses você vai ligar pra mim Vai me dizer que a vida não é bem assim Que tudo isso não passar de ilusão E vai querer reconquistar meu coração Aí eu não vou ter mais tempo pra você Que com certeza já terei um outro amor E depois você vai se perguntar A pessoa que lhe queria você não deu valor Eu te amei E você nem quis saber de mim Eu te dei valor E em mim você não acreditou Eu te amei E você nem quis saber de mim Eu te dei valor E em mim você não acreditou Marca registrada A marca do sucesso Um dia desses você vai ligar pra mim Vai me dizer que a vida não é bem assim Que tudo isso não passar de ilusão E vai querer reconquistar meu coração Aí eu não vou ter mais tempo pra você Que com certeza já terei um outro amor E depois você vai se perguntar A pessoa que lhe queria você não deu valor Eu te amei E você nem quis saber de mim Eu te dei valor E em mim você não acreditou Eu te amei E você nem quis saber de mim Eu te dei valor E em mim você não acreditou Eu te amei Eu te amei E você nem quis saber de mim Eu te dei valor E em mim você não acreditou Eu te amei E você nem quis saber de mim Você é meu prazer Alegria de viver Te encontro nos meus sonhos Você faz me enlouquecer Você é meu prazer Alegria de viver Te encontro nos meus sonhos Você faz me enlouquecer Gosto do teu jeito carinhoso De beijinho na boca E na cama se entregar Me enrosco de desejo Quando falas de amor Gosto do teu sorriso E sentir o teu calor És a razão da minha vida Se amar é viver Vou viver pra te amar Me envolver nos teus braços Pra você me entregar Se amar é viver Vou viver pra te amar Me envolver nos teus braços Pra você me entregar Marca essa estrada Você é meu prazer Alegria de viver Te encontro nos meus sonhos Você faz me enlouquecer Você é meu prazer Alegria de viver Te encontro nos meus sonhos Você faz me enlouquecer Gosto do teu jeito carinhoso De beijinho na boca E na cama se entregar Me enrosco de desejo Quando falas de amor Gosto do teu sorriso E sentir o teu calor És a razão da minha vida Se amar é viver Vou viver pra te amar Me envolver nos teus braços Pra você me entregar Se amar é viver Vou viver pra te amar Me envolver nos teus braços Pra você me entregar Se amar é viver Vou viver pra te amar Me envolver nos teus braços Pra você me entregar Se amar é viver Vou viver pra te amar Me envolver nos teus braços Pra você me entregar Se amar é viver Vou viver pra te amar Me envolver nos teus braços Pra você me entregar Se amar é viver Vou viver pra te amar Me envolver nos teus braços Pra você me entregar Se amar é viver Vou viver pra te amar O Encanto Na magia de um olhar O seu corpo junto ao meu Não sei como fui te amar O encanto aconteceu Na magia de um olhar O seu corpo junto ao meu Não sei como fui te amar Quando falas de carinho Eu me sinto pequenino Na imensidão desse amor No teu rosto tem ternura Nos teus beijos a doçura No teu corpo a sedução E calor Vem comigo, vem Diz que é só meu O seu amor Que não esqueceu Nossos momentos de amor Vem comigo, vem Diz que é só meu O seu amor Que não esqueceu Nossos momentos de amor Marca registrada O encanto aconteceu Na magia de um olhar O seu corpo junto ao meu Não sei como fui te amar O encanto aconteceu Na magia de um olhar O seu corpo junto ao meu Não sei como fui te amar Quando falas de carinho Eu me sinto pequenino Na imensidão desse amor No teu rosto tem ternura Nos teus beijos a doçura No teu corpo a sedução E calor Vem comigo, vem Diz que é só meu O seu amor Que não esqueceu Nossos momentos de amor Vem comigo, vem Diz que é só meu O seu amor Que não esqueceu Nossos momentos de amor Vem comigo, vem Diz que é só meu O seu amor Que não esqueceu Nossos momentos de amor Vem comigo, vem Diz que é só meu O seu amor Eu sou o sol que te bronzeia Eu sou a lua que clareia Essa noite escura Seu passado Quero de novo ser amado Eu sou o sol que te bronzeia Eu sou a lua que clareia Essa noite escura Seu passado Quero de novo ser amado Só quero que você Me dê uma chance Pra demonstrar o meu imenso amor Nada vai ser igual como era antes Quero ser seu único amor Só quero que você Me dê uma chance Me dê uma chance Pra demonstrar o meu imenso amor Nada vai ser igual como era antes Quero ser seu único amor Eu sou o sol que te bronzeia Eu sou a lua que clareia Eu sou a lua que clareia Essa noite escura Quero de novo ser amado Só quero que você Só quero que você Me dê uma chance Pra demonstrar o meu imenso amor Eu sou a lua que clareia Essa noite escura Essa noite escura Quero de novo ser amado Eu sou o sol que te bronzeia Eu sou a lua que clareia Essa noite escura Seu passado Quero de novo ser amado Eu sou o sol que te bronzeia Eu sou a lua que clareia Sem morrer muito pra te encontrar Mas encontrei amor A gente já sofreu demais E vejo o que restou Há tempos que você Não liga mais pra mim Precisamos conversar Me liga Falar do nosso amor Juntar o que restou Daquele nosso amor antigo Fala pra mim Que eu quero ouvir Se sou o seu amante amigo Fala pra mim Se ainda me quer Não quero mais correr perigo Fala pra mim Que eu quero ouvir Se sou o seu amante amigo Amante amigo Fala pra mim Se ainda me quer Não quero mais correr perigo Não quero mais correr perigo Nesse nosso amor Porque você é O meu doce destino Pertinho de você Me sinto menino Me sinto menino Quero te dar carinho Sentir o teu prazer Você é minha vida Arrasando o meu viver Fala pra mim Fala pra mim Que eu quero ouvir Se sou o seu amante amigo Fala pra mim Se ainda me quer Não quero mais correr perigo Marca registrada Há tempos que você Não liga mais pra mim Precisamos conversar Me liga Fala do nosso amor Juntar o que restou Daquele nosso amor antigo Fala pra mim Que eu quero ouvir Se sou o seu amante amigo Fala pra mim Se ainda me quer Não quero mais correr perigo Fala pra mim Que eu quero ouvir Se sou o seu amante amigo Fala pra mim Se ainda me quer Não quero mais correr perigo Nesse nosso amor Sempre eu sonhei em conhecer você Algo diferente em mim sentir Eu sei Sei que é amor Tudo que eu sonhei Tem a ver com você Eu sei Meu amor é você Eu sei É só você dizer que está afim De mim E o amor que eu sinto por você Não tem fim Sempre imaginei Você na minha vida O que eu quero é você Eu sei Meu amor é você Eu sei O que eu quero é você Deixe eu ser Seu namorado E provar tudo o que eu sinto por você Nesse sonho encantado Que o encanto desse amor É você E eu Eu sei O que eu quero é você Eu sei Meu amor é você Eu sei O que eu quero é você Eu sei Meu amor é você Marca registrada A marca do sucesso Sempre eu sonhei em conhecer você Algo diferente em mim sentir Eu sei Sei que é amor Tudo o que eu sonhei Tem a ver com você Eu sei Meu amor é você Eu sei É só você dizer que está afim De mim Que o amor que eu sinto por você Não tem fim Sempre imaginei Você na minha vida O que eu quero é você Eu sei Meu amor é você Eu sei O que eu quero é você Deixe eu ser Seu namorado E provar tudo o que eu sinto por você Nesse sonho encantado Que o encanto desse amor É você E eu Eu sei O que eu quero é você Eu sei Meu amor é você Eu sei O que eu quero é você Eu sei Meu amor é você Eu sei O que eu quero é você Eu sei Meu amor é você Eu sei O que eu quero é você Eu sei Meu amor é você Olha foi um sonho que vivi com você Foi uma viagem não consigo esquecer Você estava em meus braços Cheia de amor E eu te levava para o meu apê Te dava umas cantadas de enlouquecer Você sussurrava em meu ouvido Palavras de amor Como eu queria ter você Como eu queria ter você pra mim Na realidade Poder te abraçar e te fazer feliz Te amar de verdade Como eu queria ter você pra mim Na realidade Poder te abraçar e te fazer feliz Te amar de verdade Marca registrada Olha foi um sonho que vivi com você Foi uma viagem não consigo esquecer Você estava em meus braços Cheia de amor Tão cheia de amor E eu te levava para o meu apê Te dava umas cantadas de enlouquecer Você sussurrava em meu ouvido Palavras de amor Como eu queria ter você pra mim Na realidade Poder te abraçar e te fazer feliz Te amar de verdade Como eu queria ter você pra mim Na realidade Poder te abraçar e te fazer feliz Te amar de verdade Como eu queria ter você pra mim Na realidade Poder te abraçar e te fazer feliz Sonhos me trazem lembranças belas Sonhar contigo, acordar, te amar É um prazer inexplicável Como que sinto Inconsolável Se te vejo partir Oh baby Oh baby Por que me causas tanta dor Oh baby Oh baby Se ainda sou dono do seu amor Tão linda Mas não sabe que me desprezou Tão pura Como o orvalho e a flor Com o orvalho e a flor Com o orvalho e a flor Amor Amor Me deixa te reconquistar E provar Que o mundo tenho para te dar Sem dor Amor Tudo pode acabar Do meu jeitinho De fazer carinho E você vai gostar Marca registrada Oh baby Oh baby Por que me causas tanta dor Uh baby Se ainda sou dono do seu amor Tão linda Mas não sabe que me desprezou Tão pura Com o orvalho e a flor Com o orvalho e a flor Amor Amor Me deixa te reconquistar E provar E provar Que o mundo tenho para te dar Amor 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 Me deixa te reconquistar Amor E provar Que o mundo tenho para te dar Amor Amor Sem dor Amor Tudo pode acabar Amor Do meu jeitinho De fazer carinho E você vai gostar Do meu jeitinho De fazer carinho E você vai gostar Do meu jeitinho De fazer carinho E você vai gostar Do meu jeitinho De fazer carinho E você vai gostar Do meu jeitinho De fazer carinho E você vai gostar Eu tenho alucinação por essa geração que tá de olho nu a fim de amar. Eu fico maluco, mas tenho lucro, tenho alucinação e elas são tão donzelas, mas gosto delas, são minha inspiração, verdade. Pego uma garota de pouca idade, ronda a noite inteira pela cidade. Que felicidade é minha, que felicidade é essa mina. Se alguém me telefona eu marco o encontro, depois te conto o que vai acontecer, que o meu apartamento enlouquecer. Te consumir, depois sumir, te consumir, depois sumir, te consumir. Eu tenho alucinação por essa geração que tá de olho nu a fim de amar. Eu fico maluco, mas tenho lucro, tenho alucinação. E elas são tão donzelas, mas gosto delas, são minha inspiração, verdade. Pego uma garota de pouca idade, ronda a noite inteira pela cidade. Se alguém me telefona eu marco o encontro, depois te conto o que vai acontecer, no meu apartamento enlouquecer. Te consumir, depois sumir, te consumir. Depois sumir, te consumir. Te comunireus TEN Legenda por Sônia Ruberti